É hoje! Essa noite de Natal promete, ninguém menos que a Rainha Xuxa vai dar uma de noviça rebelde na sua telinha. E olha, o video show tá podendo. Com uma repórter como essa, a gente se sente completamente em casa. Só vocês que podem fazer isso. Dê uma olhadinha. Todo mundo que tem menos de sete anos, sobe nas cadeiras. E começa a parar. Mais um, 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 mais um. Vou indo lá pra gravar, senão o viço não vai dar certo. Tá, video show? Beijo. Sucesso no teatro. O musical chega a telinha com um time poderoso. Ela é a Madre Superiora, mas a família dela foi de circo, aí ela teve um trauma, porque ela perdeu o pai e a mãe, o pai e a mãe no número do arame, se machucaram. Ela é Madre Superiora, mas ela acaba dançando, bebendo um xarope, que a irmã Maria da Graça dá. Eu sou a Madre Superiora, eu sou a responsável de tudo o que acontece nessa congregação. Então, a Marília e eu, nós entramos no grupo que já existia, né Marília? É, porque essa é uma peça que ficou em cartaz muitos anos. Eu vi nove vezes, você viu? Eu não vi, não fiz, infelizmente. A Fafi, a Silvia Massari e a Rosa Maria já faziam. E a Mamé não era, obviamente, a Marília que fazia e nem eu era noviço. Aí teve uma adaptação pra poder fazer aqui, né? E prepare-se pra conhecer as freiras mais sapecas do pedaço. Essa aqui é a irmã José. Oi, tudo bem? A irmã José, ela teve uma vida muito atribulada, ela simplesmente fez de tudo na vida. Tudo, que eu não preciso nem fazer mais nada. Essa é a irmã Minésia, ela é assim com essa cara, é, ó. Ela fica assim, aí você pergunta alguma coisa, tipo, que dia é hoje? Xiii, esqueci, é, xiii, esqueci. Ela fala toda hora que ela esquece das coisas. Eu agradeço a Deus. A minha personagem é a irmã Frida. E ela é um pouco irritadiça. Ela é um pouco chata, neurostêmica. Mas ela é boa pessoa. Enquanto a gente bisbilhotava o camarim, olha quem apareceu. Entrou no camarim da gente. Mal sabe ele que já entrou faz tempo, gente. Entra sempre, né? Eles já estão aqui, ó, já estão vendo ele ensaiar tudo. Agora a diretora é a última saber, diretora é a última saber. Igual mulher traída, deixa ele. Bom, mas já que ele está sabendo da nossa presença, é melhor contar logo tudo pra gente. É um presente pro público brasileiro, fazer o Natal irreverente, brincalhão, de acordo com o nosso espírito. E é absolutamente religioso. Porque elas são as pessoas que são religiosas felizes. Agora, com sentimentos que qualquer um de nós pode ter. Querem cantar, querem dançar. É humanizar essa relação da igreja, da religião, do catolicismo, com o público, com as crianças principalmente. Juntar grandes atrizes como Marília Pera, Fafi Siqueira e a Xuxa, que está tendo um momento especialíssimo na vida dela. Porque apaixonada e estudando, aprendendo a cantar melhor, dançar melhor. Vocês vão ser premiados. Tomara que vocês gostem muito. Feliz Natal, Video Show! Feliz Natal, Video Show!